Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas, uma galera aqui se preparando, família do Mário, é tio de alguém, pai de alguém. Esse cara é o Mário, veio fazer o primeiro salto de paraquedas dele, vai saltar. Seis anos de idade. Queda Livre, vai saltar por favor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá, meu querido. Que você seja bem experiente. Fazer a posição não tem necessidade, mas é bom para gravar, o treinamento. Veja. 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 Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou escolhendo, eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou escolhendo, eu estou escolhendo, eu estou escolhendo Deu certo, deu certo, pessoal, que a gente pode rir. Reúne todo mundo bem pertinho, que é só. Mário, né? Aê, galera, valeu. Vamos editar esse filme agora aí. Aê, galera.